O que é o Lula? A guerra de novo, aí daqui pra... Parece um cara que vai subir ao monte e dar glória a Deus. Ele previu a pandemia, Cabo Daciolo. Previu a pandemia, velho? Ele falou, ele disse que ia ter a pandemia. Uma tribulação, né? A população ia passar por uma tribulação. Foi a época do... Dossal, como é? Dossal, tossal, passal, nação. É próximo a isso aí. Ô, Pierre, e questão de deputado? Já tem negociação com alguém, assim? Não, eu não negocio não, meu filho. Nada, zero? Não, eu vou declarar meu voto abertamente aqui. Eu já declarei de todo canto. Eu vou votar em Fernando Rodolfo, por conta da luta pelos professores. Mas não vou fazer campanha, não vou pedir voto e nem vou ficar enchendo o saco de ninguém com isso, não. Eu vou lá na urna e... É teu voto e acabou, né? É, acabou. Não tem esse negócio de ficar negociando nada com ninguém, não. Então, teve um deputado que fez um vídeo lá, eu meti o pau nele, ele botou o apelido nele de sapo boi, ele ainda me ligou com o Raimundo. Processo. Não, não cabe processo, né? Agora, ficou bastante incomodado, depois a gente acabou se falando pro telefone. É só amiguinhos. Não. Como é que você fala mal de uma pessoa que você não conhece? Eu digo, justamente, a minha crítica foi porque o cara tava em Brasília e dizendo que tava trabalhando pro município, porque a gente sabe onde é. Aí, depois a gente conversou e tudo, mas não tem negociação com o deputado e também não vou com a manada também. Boa. Quem quiser, apoia quem quiser e... O que é manada? Manada é aquela coisa, eu vejo muito o povo dizendo que os eleitores de Bolsonaro são gado, né? Mas vamos lá, vamos supor que o cara segue o Bolsonaro porque acredita nas ideias dele. Gosta de arma, não gosta de kit gay, não sei o que, aquela coisa de família e tudo. Esse cara é um gado? Não. Você pode até dizer que ele é idiota. Gado, gado, gado. Não, ele vai porque ele acredita naquilo. Se um cara, por exemplo, o cara que apoia o Lula, não porque o Lula tá certo, mas porque o Lula é o Lula. Aí é gado. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se você escuta as ideias do Lula, acredita no que ele diz, apoia as ideias dele, não pode ser chamado de gado. Você tá indo porque você acredita. Então o gado é aquela coisa assim. O que eu mais escuto em panelas, inclusive. Eu sou grupo. Eu vou com o grupo, ele não sabe nem pra onde é, mas se o grupo for, ele vai. Vai, quer nem saber. É. Ele foi pra pular do cruzeiro, ele tá na fila. O pai vai enfiar a mãe. Então isso é gado. O cara vai com a manada, né? Então hoje, eu tava até numa conversa com o Rubem sobre isso, e o Rubem entende isso. Ele disse, você pretende apoiar os nossos candidatos? Eu disse, eu não sei nem quem são. Então primeiro eu vou ver quem é, eu vou analisar a história, vou ver os projetos, vou ver se o cara presta, né? Tudo isso aí. Então, assim, aí você vai ver se o cara votou pra aumentar o fundo, não sei o que lá. E aí você vota de acordo com a sua convicção. Então eu não vou com a manada em hipótese nenhuma. Maria não vai com as outras dessa vez.